E aí gente, sou o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos para mais um episódio de Logo Game No último vídeo nós tivemos aqui o 20º Pack Certamente concluímos o Pack de 1 e 20 deste jogo aqui Certamente foram 70 Logos que nós concluímos Os 70 Logos Certamente tem uns Logos fáceis e outros não que nós fizemos aqui E dessa vez será diferente Bem, a partir de agora vamos já iniciar o novo tipo de Pack de Lux Já certamente em General Logos foram 41% desse negócio já concluído No total 1.082 Logos já resolvidos Bem, agora vamos para as categorias Como já tinha prometido já no último vídeo E a categoria de hoje são os restaurantes São 50 Logos de restaurantes Certamente uns conhecidos Certamente uns conhecidos Outros não Mas vamos para as categorias Mas vamos para as categorias Mas vamos para as categorias Já concluímos esses blocos aqui Aqui são os logos de restaurantes Aqui também vão ser fáceis e outros não tão fáceis Bem, são os 50 logos de restaurantes Bem, são os 50 logos de restaurantes Então vamos lá Bem, o primeiro logo fácil que é o McDonalds Certamente o primeiro logo mundial O McDonalds É, tá certo É, tá certo É, tá certo É, tá certo Bem, o McDonalds Aqui já é o primeiro logo Bem, o segundo logo Que é o Burger King O meu favorito O meu segundo favorito Restaurante Fast Food Burger King O primeiro foi O McDonalds Quando era pequeno Gostava de McDonalds E agora eu gosto mais de Burger King Do que Mac agora Bem, o terceiro logo Temos ainda duas letras Apenas uma letra Será resolvido Mas vamos descobrir Alguma letra É A, I Certamente não é A e T É A e W Certamente outro Outro restaurante Fast Food Próximo Outro logo Que é um restaurante Fast Food Que eu não conheço É alguma coisa combo É Boost Ou Boosted Juice É Acho que é Boosted Juice É Acho que é Boosted Juice Tá certo É Boosted Juice Certamente Certamente É de Sucos Bem, o próximo logo Certamente outro favorito Que eu mais gosto Do KFC Já é o meu terceiro favorito Restaurante Fast Food Que começou aqui no Brasil Bem, o sexto logo Bem, o sexto logo Vamos ver aqui mais um Restaurante Fast Food Que tem as letras Na C, E E no final RS Bom, obviamente Eu não sei O logo Mas, obviamente Vamos descobrir Que é Checkers Checkers Outro restaurante Fast Food Bom, o próximo Certamente Este logo que Eu não conheço Mas, vamos ver as dicas Bom, realmente Aqui já temos Um negócio Que é Chique Eu sabia Checker Fio A Certamente é de Comidas de Frango Próximo logo Tem no início da palavra Para A E no fim S Bem, certamente Vamos descobrir aqui Eibes 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 Certamente é o segundo maior Restaurante de Quicksafes Restaurante de Quicksafes Bom, próximo logo Mais um logo Já difícil Eu não sei Este logo aqui Mas, vamos descobrir Vamos lá Vamos lá Bom, aqui é Chicken Certamente o nome é Chicken E No final da letra T Então Bom, realmente é Delight Chicken Delight Mais um Restaurante de Frango Fat Food Aqui Bom, próximo logo Tem as iniciais BR Que também Se tornou conhecidas No Estados Unidos Bom Eu não conheço Esse logo Mas É Basquei Robins Que é de Sorvete Basquei Robins Próximo logo Também é um logo De restaurante De Frango Também Já temos Já Bom, já temos já As pistas Obviamente tem um C Um H Depois Vem um C De novo E um S Se eu estou Correndo Xuxis Mais um Restaurante Fast Food Especializado Em Frango Frito Próximo logo Certamente Este logo Que vem aqui No Brasil No meio Da palavra Tem Nabe Já que Já que Nós Vemos É Nabe Aqui Vamos juntar com as palavras com A, não é as palavras com A, então vamos com a E. Certamente é com I. É Cinnabon. Mais um logo concluído, Cinnabon. Próximo logo. Vamos ver também é de Colt. Certo, então é Cold Stone, que é o nome do logo, Cold Stone. Também é um restaurante de sorvete. Próximo, logo 14. Bem, logo 14, certamente eu não sei o nome do logo, certamente é Daily Quick. Não é Daily Quick? Bom, não sei, mas é Daily Queen. Que é o nome do logo, Daily Queen. Próximo, tem um logo que é um panda com as letras N, E e S. Certamente já que é Panda Express, se eu não me engano. Mas então vamos ver aqui, Panda Express. Panda Express. Padra Express certamente em 2s expande as pés o mexer nesse fute bem próximo logo dessa vez que é o dico tem um d é o taco certamente é o logo de tacos comidas mexicanas bom próximo logo que é o logo fácil mas obviamente vou chutar o big boy o boy b certo o nome do logo que é o big boy que é o restaurante americano próximo logo esse logo aqui que ficou famoso aqui no brasil obviamente conhecido que é dominóz dominóz pizzeria que nós tivemos aqui dominóz pizzeria bem próximo logo o duncan dunnets mais um logo já conhecido aqui que é o duncan é donuts ou donuts mas vou chutar aqui do nots do nots não então é donuts duncan donuts logo de restaurante de donuts bem mais um logo obviamente outro logo que tem as letras h d e no fim s bom mas certamente vamos já as pistas acho que acho que pode ser rádios mas vamos para a segunda pista certo então vamos ver pode ser rádios o nome do rádios o rádios certamente outro restaurante que faz parte do caos júnior o próximo logo certamente se bom não é buggers que eu tava pensando buggers o rádios o rádios obviamente terão s então vamos ver o rádios Mais um logo de fast food de hambúrguer Próximo logo, certamente o logo de quatro palavras ou pode ser de aqui ou tbox ou de aqui ou tbox Bom vamos ver Jocion Tbox Seu Toceto Bom então vamos ver É Jack Interbox Que é mais um logo de fast food de hambúrgueres Bem próximo logo Também iniciando com as letras J Que certamente tá na cara que é Jimmy Jones Jimmy Jones mais um logo aqui resolvido Jimmy Jones Gourmet Sandwiches Sandwiches Gourmet Próximo logo vamos ver Mais um logo difícil de restaurante Mas vamos dar as dicas Certo eu não sei então vamos do Long John Silvers Certamente o logo de uma estrela Mas ficou difícil pra mim Ficou muito difícil pra mim Bem outro logo certamente eu gostava muito desse restaurante Quando estava no aeroporto Certo Caos Junior Certamente um restaurante americano Caos Junior que eu vi Já fui lá duas vezes e é muito bom esse restaurante O próximo logo logo o logo 26 Certamente conhecido esse logo Certamente conhecido esse logo O set seria Little Caesars Little Caesars Que é mais um logo de pizza Próximo logo certamente Outro logo de restaurante Vamos ver aqui Bom Temos aí um C O H depois Tem um I Aí depois P O L E Aí fica O Chipo 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 Sando o próximo logo que tem o logo de y vamos ver aqui que é new york times seu nome é girl obviamente não é new york times que é o nome do jornal claro que pode ser new york fries é ta certo então é new york fries as fritas de new york bom próximo logo certamente mais uma pizzeria dessa vez que é o papa johns mais um logo fácil que nós temos papa johns bem próximo logo mais um logo fácil de pizza pizza hurt certamente o logo que ficou muito conhecido aqui no brasil pizza hurt obviamente que de novo obviamente que é uma das melhores pizzas que já tem certo próximo logo logo 32 ta na cara que seja um logo de comida japonesa provavelmente eu não conheço nenhum novo logo provavelmente eu não conheço nenhum novo logo ou pode ser que é ou manchuwaki 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 certamente manchuwaki comida japonesa comida japonesa muito conhecida já que nos estados unidos bem próximo logo a gente não sabe estilo logo muito muito difícil pra nós certamente que tem uns car bom não vou arriscar mas é creeps cream que é que é mais um logo de donuts bem mais um logo aqui obviamente já começou a ter a ter esse restaurante aqui no brasil que também faz outra referência ao nome do personagem o pai certamente o nome do restaurante chamado papais que chegou aqui no brasil do restaurante o restaurante papais bem próximo logo mais um logo de pizza tá na cara que será pizza mas obviamente não é então o 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 Certo, eu não sei o nome do louvo, mas é Wendys 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 O louvo obviamente já ta Já ta completo aqui Claro que não teve o barulho de estar completo hoje Certamente não houve o barulho de estar completo já primeira categoria, Restaurantes 1, primeira categoria já concluída, Restaurantes 1, já no próximo episódio vamos ter os Drinks 1, já outro tipo de categoria de bebidas, já tivemos três categorias já ativados, as primeiras são as marcas de carro, obviamente são mais fáceis que eu sei, as marcas de carro e de moto, as marcas de carro e de moto, certamente são 30 logos de marcas de carro de moto e logos fashion, certamente logos de perfumes, roupas e algumas coisas, já está aí os logos fashion, já para resolver também, será muito difícil esse logo, porque obviamente eu não sei nada de fashion, neste logo aqui, bem espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, não esqueça de deixar um gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho para ter notificações de vídeos novos, é só ativar o sininho e pronto, e também não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também no nosso site do Google Plus, a rede social do Google para ver notificações e novidades do que vem por aí no canal bem então, finalizamos a primeira categoria do segundo jogo das categorias, das categorias das marcas e bebidas, de primeiro nível 1, certamente as marcas de bebida nível 1, vão ser ainda um pouquinho fáceis ou não, dependendo da minha inteligência que eu tenho, bem então é isso ai, somatizando e até mais no vídeo já e até mais no vídeo aqui já pelo canal matizando que é, o lugar de ser, canal matizando